E aí, gente! É o que, Felipe? Você quer? Tá vendo você? Fica aí. Olha o meu celular, viu, Calan? É a prova d'água? Não, o celular. Celular. Joguei, não. Pode jogar? Tá fazendo vídeo? Tá longe. Agora é, Nani. Tá. Agora é eu. Fica pensando, Nani, nada. Agora é, Nani. Agora é, Nani. Filma, Nani. Agora é eu. Eita, pai. Pronto. Pronto. Tá bem? Molhou da ponte. Ó. Té. 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 Obrigado.